Música Dentoneto, que prazer tê-lo aqui novamente no nosso programa. Como eu sempre falo, o prazer é todo seu, Clemente. Senhor Dentoneto. Sim. Você poderia apresentar a sua nova banda pra gente? Poderia. Pode começar apresentando? Sim. Sim. A Detonator e as Mães do Metal é um projeto ambicioso. Um projeto feito exclusivamente pra você que gosta de heavy metal. Pra você que gosta de deixar o telefone celular ligado enquanto está rolando o programa ao vivo. Quem é que deixa o celular ligado? Pra você? Mostra ela aqui. Mostra ela. Foi você que deixou o celular ligado. Cadê o celular? Foi você? Não. Foi você, não é? Não. Sério. Só o seu tá ligado, né? Alô? Agora estou no programa ao vivo. Tá bom. Tchau. O que que é? Nunca esqueceram o telefone celular no cinema ligado? Acontece. Uma guitarra. Ela. Linda. Loira. Que não nasceu no Brasil. Nasceu na Dinamarca. Uau. Tá pensando o quê? Isa Nilsson. Podem aplaudir de casa. Aqui também, se quiserem aplaudir. Uau. Quanto eco. Na bateria. Ela que bate forte. Ela bate doído. Ela bate com dor. Ela que abre as baquetas como se quebrasse um graveto. Isa Molinari. Eu sei que você está aplaudindo do outro lado do computador. Muito efusivamente. No baixo. Ela que é tão bonita. Olha a senhora. A senhora do Rostel. Rostel que fala em português. Rostel. Olha o rosto dela. Tão bonito. Ela. Eu não vejo diferenças. Eu acho, inclusive, que ela é muito mais bonita que a Juju do Pânico. Porque, além de ser linda, ela toca heavy metal. Juju Farias. Last but not least. Ela que gosta de death metal. Ela não gosta heavy metal. Ela não gosta de trash metal. Ela gosta só de death metal. Aquele estilo pesado. Ela só usa camisas de caveiras. Com aqueles logotipos que ficam... Parece uma árvore. Não dá para entender o nome das bandas, não é? Você gosta disso, não é? Não gosta de voz de homens. Gosto de voz de ursos. Matando porco. Matando porco. Paulichas Carregosa. Foi muito difícil essa saída do Massacration. Dizem até que o André Matos agora está... Vai substituí-lo agora nessa nova formação do Massacration. Não. É verdade. Não. É mesmo, rapaz. É verdade. Estou vendo no site... WikiMetal. Wiki... Wiki quem? WikiMetal. WikiMetal. Olha. É tipo o Wikipédia do heavy metal. Sim. Olha que beleza. Inclusive, um abraço para todos aqueles que gostam de heavy metal na internet. Principalmente aos verdadeiros true headbangers. From... Todos from hell. Que gostam muito do Detonator. Porque fazemos uma coisa séria. Que é salvar o heavy metal. E foi muito difícil essa saída? Não. Não. É meu sair e pronto. Quando você está com a casa, a porta abre e você sai. Sim. Quando a porta está aberta, você pode entrar, você pode sair. As pessoas fazem o buraco da porta, parece que as pessoas saem com facilidade. Sim. Mas a verdade é que eu não saí do Massacration. O Massacration está em Metal Land. Eles estão lá descansando em seu apogeu. Então, esses boatos de que o André Matos iria substituí-lo deve ser pura mentira. Não. Não. O André Matos. O Massacration. Não. Aprendiz com o Dedé Santana. Foi bem o curso. Não. Detonator. Eu soube que você escolheu as meninas num concurso. É isso? E que teve até homem que participou. O André Asquisser se viciou de mulher para tentar integrar a sua nova banda? É mesmo? É. E perdeu. É porque ele tem cabelos muito sedosos. Mas eu realmente não reparei que era ele. Depois você manda uma mensagem para dizer se você foi mesmo. Só se ele raspou a barba. Senão eu não ia saber. Mas, se você for parar para analisar, tem que o André... O André também, o André. Mas o André é essa. Tem que ter uma bundinha bonitinha. É, tem que ele poderia estar aqui, né? Agora, quando deve sair em CD o seu novo trabalho? Trabalho de macumba? O seu novo... Quando deve sair o seu novo CD? Pronto. Fui mais pra você. Ah, sim. Bom, eu faço músicas como... Faço xixi. Ah, sim. É muito fácil. Então, quando me deram na telha, eu lanço. Talvez ano que vem eu quero lançar um disco. Aí eu faço as músicas em cinco minutos. Com a ajuda do Deus. Eu fico parado, prostrado, feito Chico, Xavier. E ele fala as músicas para mim, as notas. E eu vou psicografando a música. Assim que fazemos. Uau, então os fãs podem esperar para o ano que vem? Se eu quiser, sim. Vai depender da minha boa vontade. Detonator. Acho que sim. Eu vi que os fãs russos do Massacration... Ficaram meio chateados com essa sua saída e essa sua investida numa carreira... E essa sua investida na carreira solo. É, o nervoso está do seu lado. Eu nunca estive tão perto do Deus Metal. É, acontece. É. Você entende, né? Os fãs russos são muito frios, não é? São muito carrancudos. Acredito que são meio viados também. É, há controvérsias. Aquele que não gosta da minha saída do Massacration e ter montado essa banda de meninas lindas que tocam demais, são no mínimo viados. É, concordo com o senhor. E as mulheres que não gostam são aquelas enrostidas, não é? Que ficam em casa, ficam tomando chifre. É, tem que concordar. Não é? Então vamos tocar música? Pode ser. Pode ser, né? Você gosta de rock? Sim. Sim? Mentira que você é punk, que eu fiquei sabendo. Não. Não? Sim. Sim ou não? Talvez. Decida, é rock ou é punk? Fale logo. Agora. O que você vai gostar? Eu gosto de heavy metal. Ah, metal.